Alô galera, aqui é o Márcio Farney, com exclusividade aqui da Trips Coroa Havaiana. Um grande abraço aí pra TV Waves. É a última vez que eu vim, eu ainda era Pro Junior, vim participar do Mundial Pro Junior em Macarra. Acabei ficando na semifinal, perdi. E é isso, com a subida do dólar nos anos que passaram agora, ficou mais difícil. Eu fiquei uns anos sem patrocínio, agora fechei um patrocínio com a Smolder. E tô podendo retornar aos lugares que eu fui, que eu competi antes. Com grande apoio aí, com força total pra recuperar o tempo perdido. Antes, né, eu sempre sonhei em participar da Trips Coroa, participar desse evento de Rallyeve, de Sunset. Pra mim são as duas melhores ondas no circuito. E expectativas as melhores, mas se mantém embaixo, né. Tô com umas pranchas muito boas aí pra onda média, onda pequena. E é isso, cara, concentrado. Pra próxima bateria que vai ser, eu acho que, acho não certeza, a bateria mais importante da minha carreira e a mais difícil. E é força total pra amanhã. Pois é, amanhã eu caio com o Joe Parkson, que disputa o título aí do WCT. Vou cair com o Pancho Sullivan, que eu admiro muito também o surf, o power surf. E vou cair com o Gudalson, que são os irmãos aí californianos, que os três surfam muito, são muito surf. E vai ser uma bateria importantíssima aí pra mim. E pra me dar um levante também na minha carreira e na minha pontuação no ranking. Cara, na verdade eu fico amarradão porque são atletas que eu sempre sonhei, sempre me espelhei. Tipo, Pancho, Joe Parkson. E poder estar na água com eles agora, estar competindo junto ali, pra mim é um sonho realizado. Então, claro que eu vou querer a vitória, mas só de estar participando com atletas de alto nível, atletas que eu sempre sonhei em surfar, aparecido, ou estar perto, estar participando do circuito que eles participam, pra mim já é uma grande vitória. E se tu passar a bateria, como é que vai ser? O que que tu vai... Como é que vai ser a emoção de passar a bateria elétrica? Qual é a tua estratégia? Cara, vai ser muito bom pra mim, vai ser, como eu te falei, uma realização enorme na minha vida. Cara, foi muita batalha, passei por muitas dificuldades. Cara, num momento difícil da minha carreira eu encontrei o meu shape, que é o Ravenga, que me deu muita força, que me apoiou bastante, sempre acreditou no meu surf. E eu acredito que a minha felicidade vai ser a felicidade da minha família, dos meus patrocinadores, da galera, dos meus amigos que torcem por mim e que acreditam no meu potencial e no meu talento. Se eu não passar eu vou ficar amarradão do mesmo jeito, já estou feliz só de estar aqui no Hawaii. Hawaii, pra mim, é o lugar mais alucinante que tem pra pegar onda. Apesar de ter Indonésia e ter outros picos, pra mim o Hawaii é um lugar que... Acho que todo surfista profissional, competidor, tem que vir, dropar essas ondas e sentir a energia do lugar, porque é um lugar 100% surf. O Sightwaves, pô, tá de parabéns, cara, cobrindo todos os eventos aí. Sight alucinante, um abraço pra galera. Agradeço a força e... por passar aí essa... essa positividade aos atletas brasileiros e... sempre acreditando aí que vai vir um campeão mundial. E em breve tá chegando. Agradeço a força e 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 a força.